I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here All these empty faces talking about problems I don't care I can't wait till sundown Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal pra você Falar hoje sobre emprego, isso mesmo, eu queria falar sobre emprego, é um vídeo muito especial Pra quem tá procurando emprego, não sabe onde procurar A grande sacada é você sair de manhã, pegar seu currículo e andar Como eu tô ali no Brás, eu ando muito e tô sempre filmando E muitas pessoas me perguntam Ru, se você souber de algum lugar que esteja precisando de alguma coisa, me fale Então pensando nessas pessoas e pensando em muitas outras que não tem coragem de me perguntar Eu vim fazer esse vídeo pra você, ele é curto, não é muito longo Mas a gente vai fazer do tipo assim, um fórum Aqui, se você quiser saber de emprego, anúncios do Brás sobre emprego Eu vou deixar os comentários pra você indicar lojas que tá precisando, lugares que tá precisando de emprego Em qualquer lugar que você queira divulgar, a gente vai deixar esse vídeo pra divulgação de emprego Tá bom? Se você tá procurando de emprego, quer saber algum lugar e tudo mais O vídeo que eu vou mostrar é na rua Miller, foi filmado ali um pedacinho só Da amostra da quantidade de empregos que você consegue no Brás É só você perguntar, é só você ir lá, não fica esperando aí na sua casa Não levanta, tira a bunda do sofá e vamos procurar emprego Que eu vou mostrar pra você que em uma única rua, lojas, uma do lado da outra Tá precisando de pessoas, precisando de costureira, de lojista, de ajuda de geral Muita coisa, eu filmei só um pedacinho e vocês vão ficar surpresos com a quantidade de emprego Que tá de vagas abertas pra você que não sabe como procurar Então eu vou mostrar pra você agora a rua Miller com muitas dicas de emprego Então se você conhece algum lugar que esteja procurando, precisando de emprego Vamos deixar esse vídeo pra gente deixar nos comentários a divulgação de empregos Com telefone ou e-mail pra mandar currículo Algum lugar que você ficou sabendo que tá precisando de emprego Não precisa ser necessariamente ali no Brás Mas qualquer coisa que você queira divulgar Vamos deixar esse vídeo aí pra ajudar as pessoas que estão precisando de emprego Que a gente sabe que é uma grande dificuldade De muitas pessoas que foram mandando embora Não sabem como começar a procurar um emprego Como fazer isso? Então eu vim ajudar você com esse tipo de vídeo que eu já procurei Que não existe nenhum vídeo desse tipo Tá bom gente? Espero que você goste Se você gostar mesmo e tiver mais de 5 mil curtidas Nesse vídeo que é só 5 mil curtidas Eu vou fazer o vídeo da parte 2 Que vai ser o vídeo de outra rua que esteja procurando Outro emprego, alguma coisa que você queira saber nesse sentido Tá bom? Espero que você goste E que seja proveitoso Tá bom? Vamos lá Eu vou fazer o vídeo da parte 2 Que emprego? O número 230 da Miller Preciso de vacuninho pra costureira Gente, pelo menos assim, tem emprego Essa é a rua Miller que a gente tá E eu vou mostrar pra vocês só aqui na rua Miller o que tá precisando De emprego de pessoas Olha, costureiro, financeiro É um do lado do outro Alguns são vendedores, né? O balconista Olha que legal Muito prestágio por aqui, né? Ó, de mix e ajudante geral Feminino Deixar tudo muito bem, ó Igual, bonita, com experiência Ó, por favor, que passageira Você voltou, tá amor Ó, de mix e ajudante Vem, ó, de mix e ajudante Onde, 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 onde?